A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer apenas um paro rápido, uns 20 minutos, para a gente conversar. Vai sim, vai se manifestar e vou tentar responder. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, no espírito de resposta artística, no nosso meio, resposta artística e política são quase a mesma coisa, ou seja, exatamente a mesma coisa. Uma resposta artística à altura, para já incentivar o Moreira, que está perguntando se acessicuta o arsênico. A altura do abismo, diante do qual nos achamos. Se não for isso, não vale a pena. Como diria um poeta expressionista alemão, o resto é pedir choque. Eu pensei o seguinte, um tema recorrente na apreciação da presente crise, indominável, que nós não sabemos ainda qual é, é crise de tudo. Político, partidária, econômica, social, tudo o que a gente possa imaginar, estão todas aí presentes. Um tema recorrente é a ideia de que um ciclo se esgotou. Alguma coisa se exauriu. Tudo. Embora ninguém saiba dizer que ciclo exatamente é esse que se esgotou. O que afinal se esgotou. Tem até os mais cínicos, mas se esgotou, precisa ter existido. Mas se não existiu nada, como é que acabou? Acabou o que exatamente? Eu, então, diante dessa recorrente, o que se esgotou? Então, vamos trocar em minutos. O que se esgotou, o que acabou, é uma, digamos, alguma coisa que, um sentimento, uma certa percepção, que rolou no mundo, no Brasil, há um bom tempo, e como uma espécie de refrão, que fazia a marcação, digamos, histórica, na época que nós estávamos vivendo. E virou uma espécie de bordão. Explicava muita coisa, não explicava nada, mas se falava muito nisso. Se falava em esgotamento das energias utópicas. Vocês já viram falar isso? Esse esgotamento das energias utópicas. Volta e meia, quando havia uma espécie de terremoto social no centro do mundo, e repercutia na periferia, isso não nós, nós falávamos que essas energias utópicas estavam esgotadas. Esse papo começou na Europa, na virada dos anos 70 para os anos 80. E, periodicamente, essa marcação, ela volta. E, no Brasil, essa frase, que na Europa significava, entre outras coisas, o fim, aí sim, o fim do Estado Social, do Alfer, Keynesiano, Fordista, e assim por dentro. Não foi essa ladainha, não vamos entrar aqui. Fazia algum sentido isso, fazia algum sentido essa explicação. Logo depois, foi o colapso da União Soviética, que poucos lamentaram, mas, enfim, foi um abalo sísmico. No Brasil, essa frase não colocou, porque ela aportou por aqui. Quando ela começou a ser divulgada, debatida, filosofada, sociologizada, psicologizada na Europa e nos Estados Unidos, nós estávamos saindo de uma ditadura. Estamos saindo de uma ditadura e iniciando uma coisa nova. No nosso caso, predominantemente, a esquerda, que foi quem mais resistiu, se confrontou à direita, era o regime dela, estava se reinventando naquela época. De modo que a conversa sobre o esgotamento das energias utópicas, isto é, os horizontes estão rebaixados e zerados, aqui não fazia sentido. Não fazia sentido à medida em que a ditadura desmoronava, no certo sentido, mas não... Fiquemos com o queixo, mas desmoronava e havia uma espécie de reorganização social. Muitos falam nos anos 80, ainda com a ditadura, depois sem a ditadura pré-constituinte, numa pequena ou grande revolução democrática. De modo que ninguém deu volta a essa frase. Porque ela não fazia sentido, ela era inverossímil, ela era contra-intuitiva, no momento em que se organizava, de maneira vitoriosa, o que viria a ser o maior partido de massa do Ocidente, em parte de trabalhadores. De modo que se passou inteiramente batido. Nós não fizemos a experiência disso que a inteligência política europeia fez. E nos teria sentido premonitoriamente, porque logo depois o mundo alternativo ruiria. Não é uma falsa alternativa, mas ruiria. Nós nunca fizemos essa experiência. Que é a experiência constitutiva do que nós podemos chamar a Europa, o Centro Orgânico do Sistema, contemporâneo. Nunca fizemos essa experiência, que é uma experiência crucial e que foi definitiva para a história cultural europeia. E que, para nós, era algo absolutamente remoto e sem sentido. Retrospectivamente, nós podemos ver que o princípio do fim já havia se iniciado lá embaixo. Bom, só um pequeno sobrevoo para dizer o seguinte, depois eu volto a esse tema. O princípio do fim no seguinte sentido. O que nós não percebemos naquele momento é que nós não percebemos naquele momento porque, que dá a todo mundo, mesmo os mais céticos ou dissidentes, era todo mundo, digamos, engajado nessa tarefa história que era finalmente reinventar a esquerda e montar um movimento de massa expressivo. Naquela época, se dizia que era necessário reinventar a democracia e, ao mesmo tempo, era um movimento de afirmação da classe trabalhadora, nos dois tempos. Não existia um terceiro meio termo nessa equação que se chamasse desenvolvimento. Isso foi inventado anteontem, quando Bach já estava afundando, se inventou esse movimento. A esquerda nunca foi desenvolvimentista. Esquerda socialista, não a esquerda propriamente de cultura nacional. Não vem ao caso. Naquele momento, houve um grande tremor de terra, um tremor estrutural, que foi a famosa crise da dívida e da inflação. Começou uma reestruturação produtiva quando o México, em 82, afundou. Afundou e nós fomos juntos. Cinco anos depois, decretava-se moratórias. Se for muito jovem, não lembro mais disso. Foi uma espécie de colapso dos 50 anos de desenvolvimentismo brasileiro. O último capítulo foi a ditadura. Nosso meio século de desenvolvimentismo começou como uma ditadura. Aliás, foi um projeto militar. O Estado Novo em 1937 e se encerrou com uma ditadura de 21 anos, em 1964. Por isso nós descrepávamos das outras ditaduras do Cone Sul, a chilena e depois a Argentina, porque a nossa elite dirigente militar e civil era desenvolvimentista. E o desenvolvimentismo no Brasil sempre foi uma espécie de lógica social da violência. Quando isso desmoronou, nós acendemos e, portanto, achando que estávamos reencontrando o espírito utópico da inspiração social, socialista, da esquerda, clássica, dos últimos 200 anos. Então, para encurtar, para achar mais ou menos claro qual é o meu diagnóstico, que estávamos no processo. O perdão da pretensão era o seguinte. Quando nós nos reinventamos há 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, e nós, por isso que todo mundo foi. Vamos dizer que viu de antemão que não ia dar certo. Todos nós acreditávamos nisso e não havia condições de percepção disso. Quando nós nos reinventamos e saímos da ditadura, nós saímos para um patamar social rebaixado. Isto é, a ideia de construção nacional daquele ciclo de 50 anos estava completamente descartada. Portanto, nós partimos para essa reconstrução, a retomada de uma construção nacional interrompida, que, naquele momento, já se daria num patamar produtivo, material, dentro da história do capitalismo, que tornava a nossa... completar o país com uma economia madura, no sentido convencional do termo. Ou, no nosso sentido, que foi naquele momento que começamos a pesquisar, uma sociedade salarial, uma sociedade do trabalho. Por isso que era para a esquerda, era conosco mesmo. E ela já começava, já nascia num patamar abaixo. Isso não era mais possível. Isto é, o capitalismo propriamente dito, segundo o padrão central europeu-americano, não estava mais ao alcance da periferia, que havia sido derrubada. Tanto é que foi um período de explosão social, no sentido de criatividade, e, por outro lado, de grande depressão material. De modo que nós, esses 30 anos que estão se encerrando, já começou mais embaixo. O que ocorreu... Bom, isso é um diagnóstico retrospectivo. O que ocorreu foi a administração desse patamar social rebaixado. Isso foi, por assim dizer, foi uma espécie de corrida para o abismo. sobre o Moreno, que foi retardada. Foi retardada durante todos esses anos e muito bem retardada. Muito bem retardada. Isto é, para o centro orgânico do sistema, tratava-se de abrir o Brasil para a acumulação dita financeira, o que era possível fazer. Isso não significava o seguinte. Nós já tínhamos umas... Eu não queria falar dessas coisas, mas, enfim, não era para depois. O que passa é para o essencial, que é a arte. Nós já éramos uma economia industrial da segunda revolução industrial madura. Quando começou a terceira, nós afundamos. Não temos mais acesso. A economia high-tech não é... Acabou. Mas nós já éramos a principal economia da segunda revolução industrial. Há 100 anos para chegar na segunda revolução industrial. Quando nós chegamos para avaliar, como sempre acontece na história do Brasil, tem um buracão e nós continuamos. Mas tem um período da queda, um período de eufórica. Depois, quando chega no fundo, a gente olha... Aí recomeça. Pudemos ser uma... Como se diz no jargon deles? Plataforma de valorização financeira, porque havia uma economia industrial que produzia renda e riqueza, do qual se poderia extrair um valor. E entrava no circuito financeiro. Ao contrário da nossa pobre irmã Venezuela, que não é uma economia industrial. Então, não pode. E a briga começou cedo lá. Não tem cobertor. Aí o cobertor vai encortando. Encortando lá, não tem cobertor. Fica de lado isso. Então, vamos lá. Se faz o quê? Se tem uma plataforma preparada para abrir e, portanto, tornar aqui um investimento interessante, num certo sentido, para os capitais. vieram para cá e chove dinheiro com... Aí vem... Quando vem o real, você está mais ou menos encaminhado. De modo que há uma espécie de capitalização básica, mais como um pressuposto social, que o sociólogo que precedeu o líder popular carismático que desapareceu... Ninguém sabe onde aquele caminho está por aí. O sociólogo que precedeu o líder popular carismático diz o seguinte... Um terço da sociedade não tem mais solução. Ele dizia... A arrogância... Enfim, os sociólogos... Ele dizia... Esses são inempregáveis. Ponto. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer... Nós não podemos fazer nada. Eu entendo... Ele dizia... Eu conheço a dinâmica do capitalismo. Eu estudei. Eu sei o que é um país periférico. Eu sei o que é dependência associada. Portanto, ele não disse nesses termos. É isso que ele estava dizendo. Tem que tirar o chapéu. Eu não vou vender esperança em lata. Isso aqui é para poucos. Um terço da população inempregável. Não tem mais chance. E, obviamente, é claro, que eles não serão atirados ao mar. Seria dançável. Minha formação cristã... Qualquer coisa... O marxista tem que levar... Não permite isso. E nós vamos, inclusive, reformar o primeiro danismo. Não disse isso. Dona Ruth vai cuidar dessa parte. E, cientificamente, como antropóloga e socióloga. E montou programas recomendados pelos organismos multilaterais. Que são... Que deram os programas sociais que nós conhecemos e que foram vendidos pela administração ulterior como best practice. Programas políticas sociais de premiação internacional. Porque nós fizemos muito melhor do que a encomenda do Banco Mundial. Enfim. E todos os organismos que eu possa imaginar. A perfeição. A perfeição. A perfeição. Veja só. O ciclo que agora nós estamos chorando. Porque o maremoto que vem aí não é pequeno. Nós estamos chorando. Já é uma gestão desse social num patamar rebaixado. Isto é... Não é formação de força de trabalho. Não é constituição de uma sociedade salarial. Não é mais isso. Não há como. Não há como. Pura e simplesmente. Isso é estrutural. Veio para ficar. É da lógica do sistema esse rebaixamento. Só que ele foi... Ele foi magistralmente gerenciado. Mas... Produziu muito lucro. Os capitais entraram aqui para valer. É um grande negócio. Deitaram. Enrolaram. E a ingovernabilidade social foi compornada por uma gestão magistral. Na administração subsequente. Há uma continuidade. Não há uma ruptura. O neoliberalismo é conversa para jornalistas. Há uma continuidade. Não há ruptura. Há uma continuidade em cima da mesma base. O golpe de gênio do líder carismático foi isso. Ele nunca enganou ninguém. Ele disse. Não. Eu vou fazer um governo como nunca se viu. E fez. Fez. Fez mesmo. Tanto é que é uma solução que todo mundo quer. Ela é vendida. Ela é exportada para a África. Para o Sudeste Asiático. A América Latina nem se fala. É incrível. É maravilha. que os nossos amigos gregos estiveram aqui. Os civis vieram aqui. Saber como é que faz. Com crise humanitária. Também a gente lida com o pobre. Como é que faz. Quando está falido. A verdade é assim. Bom. Então. Essa. A energia. Vou voltar. A energia utópica. Que renasceu. Que nós não poderíamos. Estava acontecendo na Europa. A Europa já era uma sociedade de dois terços apenas. Um terço já estava fora. Só que lá. A cobertura é diferente. Aqui foi uma cobertura inventiva. Mobilizou as pessoas. Para administrar a sua própria precariedade. Isso é uma coisa extraordinária. Essa é uma invenção. Essa é a reinvenção do social. Que aconteceu nos anos 80. É uma longa história. Não podemos simplificar. Então então vemos. Uma economia. Ela está desindustrializada hoje mais. É uma economia industrial. Ela pode se reindustrializar nos termos da segunda revolução industrial. que é uma base material para a qual se pode extrair proveitosamente a renda financeira. A renda que é extraída do Brasil é uma coisa colossal. Uma coisa impressionante. Com paz social. Porque a precariedade é bem administrada. E bem administrada no segundo momento em que se dá as duas administrações consecutivas. Que é um bloco só de 20 anos. No segundo momento entra. Entra digamos. Assume o comando político. Um outro tipo. Um outro projeto em continuidade. Que é justamente a realização daquilo que eu havia dito no início. Chamada afirmação da classe trabalhadora. A afirmação da classe trabalhadora. Isto é. E o líder carismático popular nunca nos enganou. Ele disse. Eu quero. Sempre disse isso. Eu quero que a classe trabalhadora tenha o poder e a influência política que corresponde ao seu peso social na economia brasileira. Cumpriu. Não há do que se queixar. Ele não enganou absolutamente ninguém. Nós queríamos ser enganados. É um engano objetivo. Social. Por exemplo. Não tem culpados. Não tem nada. Traidores. Tudo bobagem. Nada disso. Temos que entender o processo que foi nesse tempo. Como é que eles conseguiam isso? O Chico de Oliveira. Que é conhecido da casa. Inclusive é avô. Neste grupo. O Bochico. O Bochico matou isso logo em 2002, 2003. Ele disse. Olha. Presta atenção no que eles estão fazendo. O setor bancário. Os bancários desse grande partido de massa dos trabalhadores. Que já não era só de trabalhadores. Já eram piados. Tinha uma política de alianças a caminho. Eles perceberam que o negócio são os fundos de pensão. E perceberam mais uma outra coisa. Veja só. Há muita inteligência política. Não são coisas primárias. Eles perceberam que a plataforma constituída na administração anterior permitia. Tinha reconfigurado de uma maneira muito notavelmente peculiar o capitalismo brasileiro. Que é um capitalismo, como diz a direita. Não sou eu. Um capitalismo de compadres. Prony capitalismo. Capitalismo de cupinches. É o que está funcionando. E aí não tem esquerda nem direita. É tudo cupinche. Bom. Capitalismo de compadre. Que é um capitalismo de laços. Como diz. Um outro. Um autor chamado Sérgio Lazarino. Tem que dar os créditos para ele. Que é um tucano. Um tucano heterodoxo. Esse tucano heterodoxo. Escreveu esse livro. Que é um livro que eu recomendo. Tem que ler. Quem são os donos do Brasil. Como é que funciona. E ele diz o seguinte. Ao contrário do que diz a vulgada jornalística e esquerdista. As famosas privatizações. Elas reforçaram o poder do Estado sobre a economia. Simplesmente. Com os famosos consórcios em que entravam fundos de pensão de estatais. E que arremataram na bacia das almas. Nós sabemos. Isso aí. Que foi. Que foi. O negócio. Arremataram. Um de uns ativos. Que era. Não sei qual é a proporção do PIB brasileiro. Enorme. Bom. O Chico. O Chico. O Voxico. Depois. O Voxico. Parece que é o velho Chico. O Rio de São Francisco. É o Chico de Oliveira. O primeiro que viu a luz. Ele disse o seguinte. Olha. Isso. Ao reforçar a presença do Estado na circulação financeira. Nos investimentos. Nas privatizações. Tudo. O Estado participou de quase todas. Está tudo lá. E com os fundos de pensão. Os fundos de pensão são geridos por quem? Das estatais. Por os caras que venceram as eleições. Mas. No fim do ano passado. Portanto. Ele falou em nova classe. É um pouco excessivo. Mas enfim. Mas se discute. Mas ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu o certo. Então. Não se trata de dizer. Pura e simplesmente. Que esse partido. Ou a classe trabalhadora. Ou os grandes caras. Ou as centrais. Tornaram-se neoliberais. Esse é o trabalho. Eu acho. Ele simplesmente disse o seguinte. A afirmação da classe trabalhadora. Ou do poder político da classe trabalhadora. Enquanto tal. Funcionando no capitalismo. Nunca se falou em socialismo. Também. Nunca enganaram. Ninguém. Só. Nos congressos. Só para acalmar. Os trotskistas. Falavam em socialismo. Ah. Tá bem. Continuamos fazendo. Até isso. Enfim. Mas logo tiraram. Porque era. É por pura honestidade intelectual. Política e sociológica. Porque não era mais esse o caso. E como é que você assegura. O controle. Ou a afirmação social da classe trabalhadora. Controlando. Controlando os rumos da acumulação. Onde é que você controla? No seu. Eis. No seu centro nervoso. Que era financeiro. Estava nas privatizações. Portanto, através dos fundos. Então, você tinha um controle indireto. Um controle indireto. Isso é. E ela faria com que a classe acedesse ao circuito financeiro. Então, portanto. As centrais indiretamente. Mas os grandes fundos. Vão participar da acumulação financiarizada do Brasil. E, portanto, vão participar da distribuição das cartas na mesma. Junto com os outros. Claro. Sem precisar empurrar ninguém para o mar. Bom. Foi um achado. Foi um achado. António Herbílio disse. Pô. Saiu melhor quem comenda. Puxa. Imaginava. O Obama disse. Esse é o cara. Mas não tem como. Bom. Bom. Portanto. Havia. 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 Um projeto. Um projeto de poder. De capitalismo de Estado. Diferente do anterior. Mas. Encaixado no anterior. Nós entendemos agora o que está acontecendo agora. Por que estão sendo defenestrados? Sim e não. Bom. Mas eu ainda quero voltar. Quero voltar à arte. Isso. Isso. Tinha. Tinha. Isso era o avesso. Era um projeto. Cujo avesso. Era a boa administração. Da degradação social. Bom. E uma administração. Em que fazia com que. As pessoas. Conservidas por esses programas. De transferência de renda condicionada. Assim por exemplo. Se sentissem conservidas. Empenhadas. Engajadas. Na sua própria administração. Através de um. Sem número de mecanismos. Ditos. De participação. Mas. Veja só. É alguma coisa. Que já não era mais. Aquilo que se imaginava. Nebulosamente. No fim dos anos 70. No início dos anos 80. Que seria. Alguma coisa. Algo com uma espécie de controle. Que era o projeto democrático popular. Controle popular. Das políticas públicas. Que uma vez. A esquerda viesse. A produzir. Outra grande novidade. Tudo. Naquele momento. E até há pouco tempo. Ou até agora. Para quem quiser. Enfim. Não é se iludir. Porque isso é aparência real. Parece. São conquistas sociais. Quando na verdade. É a administração. Cada vez mais. Gestão. Cada vez mais. Sofisticada. De um fundo do poço. Que vai afundando. Cada vez mais. Você. Poder apresentar. Para o mundo. Que tem. 70 milhões de pessoas. Neste circuito. De transferências monetárias. Condicionadas. Como uma conquista social. Você pode dizer. Conquista social. Se eu penso. Num genocídio. Aí sim. Que não aconteceu. Mas não houve. Nenhum avanço. Para lugar nenhum. Esse. Não. Não. Isso. Isso. Que é um negócio. Extraordinário. Do que está. No que está acontecendo. Não é. Não é. Não é. Como se fosse. O welfare. O estado social. Europeu. Que foi construído. Depois da segunda guerra mundial. Porque. Se resistiu. E se venceu. E se derrotou. O fascismo. E portanto. A moeda de troca. Seria isso. Se não seria revolução. Isso é uma coisa diferente. Aí sim. A desmontagem. Disso. Que começou a acontecer. No fim dos anos 70. Anos 80. Aí sim. É um retrocesso. Aqui não houve isso. Não. Não. Nem. A ditadura. Nem foi sequer. Desarmada. Ela se tornou. Simplesmente. Desnecessária. Acabou. Então. Ela não foi derrotada. Não houve. Falar em conquista social. Recuperação do salário mínimo. Conquista social. Tem paciência. É que a gente se contenta cada vez com menos. Com menos. E acha que quando esse menos está a perigo. É o caos. Então. Um pouco mais de sangue frio. E sobriedade. Essa. De modo que é um bloco inteiro. É um bloco inteiro. Que começou para valer em 94. Está continuando agora. Estar. Estrebuchando. Agonizando. Que. Se. Exauriu. Bom. Só que. Este bloco. Foi. Foi. Apresentado. Tendo. Duas metades. Antagônicas. Contando. Duas metades. Complementares. Antagonismo. Era para disputa eleitoral. Por isso. Simplesmente. Para alternância. Comediado. Comediado. Porque. A rapadura. Que é o poder executivo. É muito valiosa. Realmente. É um poder extraordinário. Por isso. Ele se mata. Bom. Essa. A formação desse bloco. A operação desse bloco. E foi animado. Justamente. Pela ideia. De que. Essas energias utópicas. Que falavam os europeus. Elas. No Brasil. Miraculosamente. Elas são renováveis. Como tudo aqui. Água. Biodiversidade. Energia alternativa. Tudo aqui. Tudo aqui. Vem assim. Cai do céu. Então. Energia utópica aqui. Também é renovável. Isso foi. Nós incorporamos. No nosso DNA. De esquerda. Dos últimos 30 anos. Que as energias utópicas. Aqui. Foram renovadas. Sim. E tão bem renovadas. Que nós. De certa maneira. Completamos. O nosso destino. E nos últimos 10 anos. Deixamos. Desenvolvimento. Para trás. E cumprimos. As profecias. Dos nossos maiores. Céus. Frutado. Prado. Assim por diante. Nós. Superamos. O desenvolvimento. Isso não é mais. Um paizinho. Periférico. É uma potência média. Regional. Com suas transnacionais. E por aí afora. Veja só. A esquerda. Chega a um ponto. De se orgulhar disso. É porque nós esquecemos. O que significa ser esquerda. Mas esquecemos de uma boa. Porque estávamos fazendo uma coisa positiva. Naquele momento. Nós estávamos inventando uma absoluta novidade. Que é a ideia de um governo de esquerda. Isso. Na minha idade eu posso avaliar. Vocês estão acostumados. Acho que a coisa mais normal do mundo. Como macieira da maçã. Não é? Isso foi inventado. Foi inventado nos anos 80 e anos 90. Jamais. Jamais. Nós podemos imaginar. Por exemplo. Na acepção correta da palavra. Um prefeito de São Paulo comunista. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Um prefeito de São Paulo. Porque se eu participo. Comunista. Porque pertence a um partido. Por exemplo. Um terceiro do B. Mas ele vai seguir a receita do outro partido. Que inventou a ideia de que existe governo de esquerda. Ele inventou. Ele inventou. Ele só. Ele inventou a ideia de um governo de esquerda. Reinventou. Inventou. Criou. Como ele recuperou a tradição. A boa tradição de administração pública do Brasil. Que existe. Então. Não é uma quadrilha de gafanhotos. Pelo amor de Deus. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é bobagem. É muito mais séria do que nós imaginamos. E. Nós não. Não. Aí começa. Não. Aí começa a celebração dos grandes homens públicos brasileiros pela esquerda. Seus furtado. Todo mundo não seja. Darcy Ribeiro. E por aí afora. Por aí afora. Então, juntou-se uma nova camada de dirigentes com uma tradição de fundação do Estado, cuja missão era fazer o Brasil nunca afundar. E conseguido. Nesses últimos 20, 30 anos, não afundou. Quer dizer, está ali, mas é assim. Não afundou, mas não tem nenhum. Nada pela frente. Então, para abreviar, de maneira bem ríspida ou drástica, isso aconteceu agora. Está acontecendo agora. Não é conspiração. A vida política é planejada. Todo mundo planeja os passos. Isso não é conspiração. Não chega a chamar de conspiração. Isso afundou. Isso afundou agora. Agora, pode até conspiração, pode ser planejado, mas é tiro no pé. Todo mundo está dando tiro no pé. Por uma razão muito simples. Porque não tem alternativa. Encerrado esse ciclo que se esgotou, que foi uma gestão de uma economia industrial, uma meme, alimentando um circuito financeiro internacional e, portanto, sendo objeto de investimento, se expandindo com as suas multinacionais merrecas, mas, enfim, elas estão fazendo negócio, estão extraindo mais valor em toda a região, na África, na América do Sul e assim por diante. Isso que funcionou, está acabando agora. Está acabando agora. E ninguém, nenhum grupo político, nenhum partido, nenhum grupo dirigente, por mais que estejam cama e mesa com o imperialismo, ou diabo a quatro, ou com... Sabe o que fazer. Bom, e nós temos a demonstração diária disso. É uma espécie de debacle semanal. Não tem como. A ideia deixa as pessoas completamente aparvalhadas e um pouco apavoradas, porque percebe-se que nenhum dos lados sabe absolutamente o que fazer. e, aliás, um dos lados desapareceu de cena. Onde é que está? Não tem. O maior partido de massas do Ocidente desapareceu de cena. Não tem. Não porque é um bando de incompetência, é porque acabou. Acabou. Então, isso nos deixa, nos deixa, digamos, desmorteados, desmastreados, porque pela primeira vez, nem em 64, posso falar, eu sou da geração pré-64, nem em 64 isso aconteceu. Então, a comparação com o golpe é bobagem, além de ser bobagem, além de ser monaclonismo, é fichinha porque não é nada. Por uma questão muito simples, não estamos reparando bem. O golpe e a ditadura que se seguiu foi aquela camificina que se sabe, camificina seletiva. Mas, ele se impôs, porque juntou um erro estratégico da esquerda pré-64, e isso já foi analisado tudo quanto é jeito, a uma derrota militar, uma derrota, uma guerra social que não foi travada. E, portanto, não espanta que poucos meses ou poucos anos depois, a esquerda estava em pé novamente. Ela não foi nem politicamente derrotada, nem socialmente derrotada, nem, sobretudo, moralmente e ideologicamente derrotada. Tanto é que ela renasceu, renasceu com força. Teve o episódio da luta armada, que foram dissidências do Partido Comunista, que era o Partido Hegemônico, da esquerda hegemônica, e a reconstrução dos sobreviventes que compreenderam o que havia saído do ditadouro. De modo que a diferença do que está acontecendo agora, e o que aconteceu há 50 anos atrás, é que há 50 anos atrás o golpe dizimou. Mas não acabou com a esquerda. Senão ela não teria que ter nascido. Ela nasceu não só porque as plantas industriais voltaram, se completou a industrialização e, portanto, apareceu uma nova classe operária. Desta vez, nós nos sentimos apavorados, com as costas na parede, mas vamos manter o sangue frio, porque não é assim, é fuzilamento. Porque a esquerda desapareceu, e desapareceu da pior maneira. Ela foi desmoralizada, derrotada política e socialmente, em todos os planos. Não tem ninguém mais que tem coragem de encher o peito. Bom, falar o quê? Mas falar o quê? É isso que faz com que nós estejamos momentaneamente desnorteados. Assim como ninguém sabe o que pôr no lugar, em nenhum dos lados, a esquerda acabou. Nós somos, pelo menos, nós estamos aqui, entre amigos, camaradas, mas ponhamos a mão na consciência. Onde é que está a nossa... que nós nunca perdemos. Pela primeira vez, a hegemonia cultural e ideológica nesse país, nos últimos 50, 60 ou 70 anos, é da direita. Não é mais. Nós não temos mais o que dizer. Nós lemos as boas revistas de direita. Não vou nem nomear, mas todo mundo lê, ninguém quer dizer que lê, mas lê. Ninguém lê. Esse é o grande drama. Esse é o grande drama. Por isso que nós nos sentimos completamente órfãos. Porque jamais, olha, quem atravessou a ditadura sabia que corria, estava correndo, estava sob risco. Se fizesse algumas coisas, ou mesmo que não fizesse, por exemplo, o Partido Comunista foi massacrado, mesmo sendo contra a luta armada. Pô, cara, para erradicar os comunistas. Essa era a hora. Os assassinatos eram seletivos. Mas quem... A famosa frase do Robert Spatz, um ensaio magistral, que é um grande ensaio da minha geração, que é cultura e política nos anos 64, 69, diz o seguinte, por incrível, quando acharam a terceira página, a segunda página diz, por incrível que pareça, o episódio da Guerra Fria no Brasil, uma ditadura direita, elevadora, assim por diante, o regime de direita, mais do que isso é ditatorial, mas a hegemonia cultural parcialmente é da esquerda. tanto é que os vencedores, a mídia, a imprensa, os livros, os espetáculos teatrais, os filmes, está tudo na mão dos comunas. Fizemos para quê esse golpe? Saímos para quê? Está tudo na mão dos comunas. Onde é que estão as comunas hoje? Estão aqui, 40 comunas nessa sala. Não tem. Onde é que tem só na... Aí é um assunto que a gente pode discutir mais adiante. Na paranoia de massa, dessa classe média infantilizada, acha que a folha está infestada de comunistas, que é o Jornal Nacional, e quando diz o Tempo de Variantes, por aí afora. Nós damos risada, mas quando a milicada e seus apaniguados começaram a falar coisas desse naipe, que um cara genial inventou o FBAPA. Onde é que está esse cara genial, que foi o Constantin lá, o Ponte Preta, hoje, para inventar o FBAPA? Não tem. Não tem. É uma coisa impressionante. Vou dar apenas um outro exemplo. Todo mundo acha que a classe operária francesa, por exemplo, desapareceu. Alguns sociólogos franceses diziam o seguinte, está lá, não, rapaz, industrial, terceira, eu não sou industrial. Ela está lá, a condição operária, a trabalhadora está lá, não tem mais, é a classe. Escreveram um ensaio famoso chamado A Condição Operária Depois da Classe. Porque a classe, o que é? A classe é uma coisa que acontece em luta social. Ora, essa condição trabalhadora está lá na França, não custa morrer o tanto, o trabalho imigrante está lá. Acontece que ela não tem mais partido, não tem mais intelectuais, não tem mais ideólogos, não tem mais centrais, não tem mais sindicatos, não tem mais nada, não tem mais nada. Portanto, eles estão o quê? Estão desmoralizados, não tem corrupção, estão desmoralizados, ressentidos e com ódio. O que eles fazem? Uma boa parte vota na extrema-direita, que os reconhece como povo. nesse sentido, a classe desapareceu. Aqui nem isso. Bom, vamos lá, pode ser que quando juntar, não sei, povo evangélico com o povo que confraterniza, com a tropa de choque na linha da paulista, é bom. se nós, há 50 anos atrás, nós enfrentaríamos. Hoje, é só olhar para trás, com quem? Quando o dirigente da PUD tem guarda-costas, para ir, a mais de dois metros lá deles, vão as manifestações assim, acabou, parceiro. é esse aqui, esse é o ponto. Bom, enquanto esse grande arco funcionou, ele estava animado por essa energia especial, assim, um pó especial chamado energia utópica, que aqui era abundante. E, sucessivamente, muito obrigado, sucessivamente, ganhou quatro eleições consecutivas, isso não é pouca coisa, isso é uma coisa extraordinária. quando agora isso se esgota, o que que é? Esse é o problema. Para todos, para todos, prestem atenção, no comando, no comando do Stablish, não tem muita gente nervosa, porque sabe que a coisa aqui pode degringolar. Então, calma, calma, segura e tal. Diz o outro lá, um afegazeiro, isso aí, é bomba atômica, a gente é para dissuadir, não é para chocar. Se jogar, já sabe, todo mundo vai junto. Então, de modo que, qualquer que seja a alternativa que vai se construindo espontaneamente, ela será num terceiro nível mais rebaixado. Os meus amigos cariocas, não, amigos não, enfim, não é grupo, eles usam muito a palavra barbárie. Então, são várias etapas da gestão da barbárie. Uma etapa da gestão da barbárie e barbárie gerida é melhor que barbárie propriamente dita. São frases. Nós passamos agora para uma outra etapa, uma nova etapa. Uma nova etapa. Porque, além do mais, nossa, não vou começar a repetir sobre crise econômica, desemprego, recessão, seguro-desemprego, a terceirização, você vê que a avalanche é enorme. A avalanche, e é uma avalanche suicida. Isso que é o mais, é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. Todo mundo diz, não, agora que o governo é fraco, eles abriram a gaveta e estão retirando todas as barbaridades que não conseguiram aprovar nos últimos anos. Tudo bem. Pode ser isso. Mas não é coisa, é coisa, é coisa, é coisa, insana, é coisa insana que isso esteja rolando assim sem mais, sem mais. O fato de, eles estão, na imagem, não é o inconsciente, não é nada planejado, eles estão imaginando que pode ser algo melhor, mais desejável, uma sociedade sem direitos trabalhistas, uma sociedade sem partidos de esquerda, fortes, significativos, e por aí afora. Com tudo que, não posso imaginar, com tudo que a gente pode imaginar, nós imaginamos o que é isso, isso é o terceiro patamar. Isso, já existe exemplos, nós queremos saber o que é uma administração direta, por assim dizer, do capital, sobre territórios e populações, em que não haja essas instituições mediadoras que até agora fizeram meio de campo, impedindo esse choque, é só estudar, a biografia é abundante, agora ainda continuamos produzindo, pensando, estudar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É o governo direto das corporações, com jogos olímpicos e tudo, mais milícias, mais OPPs, é uma gestão armada dos negócios particulares do capital. Direto, prefeito, vereador, aqui tentou-se fazer em alguma coisa, mas faliu antes, não tem dinheiro para fazer alguma coisa, mas a ideia é fazer também um Porto Maravilha seco, aqui e por aí afora, mas não, faltou dinheiro e não deu, e também criatividade, mas no Rio são mais criativos, são na frente, então tinha como. essa é praticamente a próxima, é uma espécie de delineamento da próxima etapa, não vejo outra, não vejo outra, então vamos resistir, mas com que roupa? Qual é? Veja só, é infinitamente, desculpe, Morena, é infinitamente pior, quando eu penso, atrocidades fora, obviamente, no que foi a ditadura, no que foi o golpe, as pessoas estavam morrendo, estavam desaparecendo, estavam sendo torturadas, era um horror, mas a esquerda estava viva, mesmo os que morriam, morriam dizendo, olha, vamos ganhar, lá no fim a gente vai dar a volta, vamos ganhar, quem pode falar isso em sã consciência? Ah não, a menos que queira se enganar ou fazer demagogia, ou dizer, vem aqui, vote na gente, ponto, acabou, que a gente vai, como? Não dá, a gente tem que pensar nisso, então, nós estamos assim, a coisa vai, mas sempre vai, vai abaixando com grande sucesso administrativo, dessa vez, não apareceu ainda o corpo administrativo, não adianta, aí, entra, as energias utópicas, agora, elas simplesmente, acabaram, e acabaram, de uma maneira muito concreta, não estou querendo, não estou querendo, não é velório, não, também não vou perder a esperança impata, mas, a primeira providência, em que sentido elas acabaram, não no sentido ideológico, nós continuamos acreditando em socialismo, assim por diante, o capitalismo é o mesmo, é capital, é trabalho, é valor, tem umas pequenas diferenças, que explica essa explosão financeira, mas vamos discutir, vamos discutir mais adiante, então, como é que a gente pode ver essa exaustão, o ciclo que se exalveu, aqui está presente o Tiago, o Luciano da Dolores, não está aparecendo, está aí o Luciano, quem mais, os Fernandos, o Fernando e a Fernanda da Kiwi, que participaram de uma coisa que nós fizemos em 2012, um encontro chamado Encontro por Dentro e por Fora, para retomar o trabalho de passe, fizemos lá numa fundação, Fundação Rosa Luxemburgo, que nos deu o dinheiro, que é uma bela fundação, do Partido, não é isso, do Partido Comunista Alemão, agora de Linca, e que apoiam, digamos, movimentos alternativos de resistência na América Latina, então nós nos reunimos lá e militantes e apoiadores e assessorias técnicas de movimentos sociais tinham três dias de reflexão sobre a retomada do trabalho de base. Uma coisa que se foi já pressentindo naquele momento e que era o esgotamento desse modelo participativo da sociedade civil organizada e propositiva, que havia engolido dos movimentos sociais, já que naquela época, há dois anos atrás, ali era uma constatação de falência e o que fazer, mas o que fazer para retomar o trabalho de base como se fosse possível retomar o trabalho de base que foi imaginado há 30 anos, há 30 anos atrás. Então, o ponto é esse, onde nós estamos. Teatro de grupo, para mim, é trabalho de base. Ou é isso, ou é claro que tem que ser divertido. Tem que ser arte. Teatro, como dizia o outro, se não divertir, não vale nada. Mas se é trabalho de base, não tenho a menor dúvida. Só que quando, o único trabalho de base é o cultural, porque nós já estamos perto do fim dali. foi constatado lá. E os primeiros a falar isso eram o pessoal do teatro. O pessoal do teatro, o pessoal do sarau, olha, o fundo do poço chegou porque a gente só faz isso. Sarau, teatro, e prova. Sem podes. Bom, então, o que a gente... Qual é o material? Então, agora, vamos começar a falar que é a nossa conversa. Até aqui, foram elucubrações. O nosso material, o que a gente pode fazer é o tipo de iniciativa ou resistência artística. Tomando o artístico no sentido substantivo que a gente dá a esse tipo de iniciativa. Qual é a nossa matéria? Isso poderia ser uma matéria inicial que refletisse sobre essa debate. Um capítulo inédito que nós não conhecemos ainda, com o qual nós vamos participar. Vamos tomar a cabeça ou vamos fazer alguma coisa, mas vamos participar. Esse capítulo inédito, nós não sabemos o que é. Qual é o nosso material? O material mais concreto, que é o resumo desse roteiro, desse retrospecto selvagem que eu fiz, que é justamente esse esgotamento, o que se esgotou? Esgotou-se, as energias utópicas se esgotaram como? Se esgotou por quê? A palavra exata para isso esgotou-se por cansaço. Cansaço. As pessoas cansaram. Se esgotaram. E aí esgotaram, não é sentido você esvaziar um tanque. Esgotou o tanque com uma crise hídrica. A Tarela está lá, já está no volume morto. Socialmente e politicamente, nós já estamos no volume morto. Esgotamento é isso, é um breakdown, crackdown, repressão, é um burnout. Desculpa, isso é linguagem americana, mas é linguagem de esquerda para descrever o colapso no mundo do trabalho quando as pessoas simplesmente piram, arrebentam pela intensificação do trabalho. Elas arrebentam, entram em depressão, estouram, caem, apagam como se apaga o fogo de um pavio de uma vela. Isso aconteceu com o trabalho de base. Pois a energia utópica se esgotou nesse tempo porque as pessoas cansaram. E se cansaram ou adoeceram ou enlouqueceram ou saíram e cansaram. É uma exaustão nesse sentido. Cansado de quê? Cansado de gestão. Teatro. Como é que é movimento social? Teatro, movimento social, tudo. O que nós fazemos nos últimos 15 anos ou mais? Não é só gestão atual. Além de gerir. Inclusive, os melhores movimentos delegaram essas funções de gestão aos seus melhores quadros. Acabou. O trabalho de base foi para o brejo. Então, você gere o trabalho de base para que o trabalho de base continue sendo possível e para que continue a ser bem gerido. crescer por diante. Isso vale para a reforma agrária um teatro de grupo. Como? E, simplesmente, os relatos que nós ouvimos, não só naquela circunstância, mas em outros lugares. É consultar vários sites de coletivos e periferia. As pessoas dizem o seguinte, nós estamos exaustos, não aguentamos mais, estamos sozinhos, estamos a ponto de ser linchados. A sociedade aqui nunca foi tão conservadora. Nós estamos falando sozinhos, dando um bom ponto de faca. ninguém aguenta mais enxugar cheiro. E não adianta retomar o trabalho de base, retomar o projeto democrático popular, que acabou. Acabou. Então, é esse cansaço, esse cansaço está na população, esse cansaço está no mundo do trabalho, esse cansaço está nos assalariados, esse cansaço está nos ônibus, esse cansaço está no metrô, esse cansaço está nos motoboys, esse cansaço está em todo lugar. Isso pode, de vez em quando. E isso é energia utópica. Renovável ou não, é essa energia utópica que entrou em entropia, mas ela pode ser recuperada e ela explode de vez em quando. E quando ela explode, ela tem que ser capturada, no sentido de ser canalizada, de ser organizada, como sempre foi, desde que o mundo é mundo. Desde a Revolução camponesa no século XV na Alemanha, é assim. Não tem outra, não tem outra alternativa. Portanto, a solução, viu Moreira, é sempre uma, é essa ou é nenhuma. Não tem, não tem solução, não vai cair do céu, não vem nenhum, nada, salvador, é só essa. E essa energia, ela pode ser negativa e pode ser positiva, não estou prendendo, é metáfora, claro. E ela explode e nesse momento ela está concentrada em nós, naqueles que sobreviver, nós, é enorme, eu tenho uma vida privilegiada, sou apenas um professor, ainda mais aposentado, nunca trabalhei também, aposentado, faço o que? gosto e o que quero. Mas, às vezes, eu imagino o que deve ser o cansaço dos demais que estão lá, lá, dando cabeçada. Existe. Isso é uma coisa normal, uma vez já vi uma brilhante explicação da Revolução dos Cravos, feita pelo Valéria Arcade, que é craque no assunto. Eu já levei para falar em vários lugares, então, ele sempre vai, com a maior boa vontade, e faz uma exposição de todas as etapas da Revolução dos Cravos, até dar com os burros na água. E por que deu com os burros na água? Porque houve uma conspiração da OTAN e do mercado comum, e a Alemanha, a Alemanha deu o dinheiro para o Mário Soares, claro, mas ele disse, pura e simplesmente, claro, ele vai me ouvir, obviamente, não estou simplificando o raciocínio sofisticado, mas a visão dele é precisa. Porque em determinado momento, agora era uma revolução ascendente, depois foi cortada, mais adiante, era, de fato, era um processo revolucionário em andamento, não tinha a menor dúvida. E haveria, em algum momento, haveria um confronto com a OTAN, não tinha como, não tinha como. Mas, capitulou-se antes, isto é, o Mário Soares ganhou. A socialdemocracia ganhou. A socialdemocracia, na excepção europeia, alemã, finanças incluídas, ganhou por quê? Porque as pessoas cansaram, ninguém aguentava mais. Dez meses na rua, todo dia, ocupando isso, ocupando aquilo, as pessoas simplesmente esgotaram. E também se encheram, claro, se encheram com a tirania do Partido Comunista Português, que ninguém aguenta. o estarilismo é fogo. Então, se você é comprimido dos dois lados, uma revolução pode ter malogrado porque cansou. As pessoas cansaram. Cansaram de não dar certo, cansaram de perder, cansaram de toda hora medir forças. Vamos medir forças. Quem leva mais, quem é na Praça da Rio, vamos medir forças. O Mário Soares, que é bom, mais gente, levou. Pronto. Aí o Ian se encerrou. Então, há um cansaço político. E esse cansaço afeta as pessoas, o corpo, a imaginação, tudo. Tudo. É essa a nossa matéria. Como é que nós vamos pegar esse cansaço e tentar revirá-lo? Não tem mágica. Não sei como é que é. É um remedinhozinho, talvez, um antidepressivo, qualquer, uma nova molécula que põe as pessoas de pé. Não é disso que eu estou falando, mas nós só podemos partir da representação disso. Da representação disso. As pessoas estão precisando, enfim, dormir um bom sono, dormir até a saciedade. É isso que o capital hoje impede. Eu recomendo a leitura de um livrinho extraordinário, chamado 24 sobre 7. O fim do sono, os fins do sono, de um historiador americano, não sei se é americano ou inglês, mas tanto faz, chamado Jonathan Crary, que foi publicado recentemente, ano passado, eu acho, 24 sobre 7, que é uma especulação a partir de certos experimentos que estão acontecendo no mundo, que é a concepção de uma vida sem sono. A ideia básica é produzir um soldado que não durma. E, de preferência, também, se isso der certo, um trabalhador que não durma, um consumidor que não durma, assim por exemplo. O consumidor que não durma já existe. Eles ficaram estudando, a abertura do livro é um estudo, uma migração de uns partais de colorinho branco, não sei, da América do Norte, que migram e ficam, eles voam sete dias sem dormir. E eles querem saber qual é a molécula que está ali para reforçar um laboratório e fazer com que você fique mais de sete dias sem dormir, ou em combate, ou operando drones, ou trabalhando, uma jornada sem sono. Porque o sono, dizer, o sono foi a única coisa, nossa, que o capital não conseguiu transformar em mercadoria. Ele não é, é inexplorável até agora. Então, descartá-lo, não vão mais dormir. E as pessoas que não dormem, elas ficam cansadas. Esse é o ponto. Então, nós chegamos, pelo cansaço, nós vamos chegar à intensificação do trabalho. E por aí nós podemos investir. Uma outra recomendação, como eu sou professor, a gente sempre faz bibliografia. Não está traduzido ainda, mas é barato, dá para comprar. Pode ter até Facebook, uma linha ali. Eu li em papel, claro, não sou velha guarda. Um livro de uma americana chamada Linda Tirado. Linda Tirado, Tirado mesmo. Fácil de guardar. que chama-se da mão para a boca. Como vive um trabalhador pobre nos Estados Unidos? É uma coisa extraordinária. O livro começou, quando ela responde, ela está chegando em casa depois de tripla jornada de trabalho, com dois filhos. E entra numa página que ela costuma frequentar, na internet e tal, e se depara com a seguinte pergunta, a seguinte observação, aquelas coisas belas e civilizadas que tem nas redes. por quê? Um bom inglês, o inglês dela é extraordinário, é o inglês das ruas, mas é fantástico, está até, não tem vida, está até, eu pude entender o que ele tinha, fantástico. Por que os pobres, e os trago pobres, seria trabalhador pobre, por que os pobres fazem coisas tão estúpidas? Por que eles são tão autodestrutivos? por exemplo, eles fumam demais, eles bebem demais, eles não ficam no mesmo emprego durante muito tempo, pior, eles procriam, procriam a doidade, e geralmente sem família constituída, e vai por aí afora. Ela pôs-se em brilhos e fez uma resposta de três páginas, que, como se diz, viralizou isso, foi lida por milhões, saem várias páginas, e assim por diante, aí um editor esperto convidou para escrever um livro, deu-lhe uma grana, financiando, e ela conseguiu escrever um livro que é absolutamente admirável. E nesse livro, ela pica, por que nós fazemos coisas tão estúpidas? A primeira coisa, por que nós comemos junk food? Comida trash. Por que nós comemos isso? Porque é mais racional. Tem uma racionalidade na pobreza, no baixo salário. E por aí vai. Mas o que eu queria ressaltar no livro dela é que tem um capítulo, ela diz assim, como é que a raiva pode ser sufocada e gerida quando você está cansado de morrer? O que significa estar cansado? O meu dia já começa com um déficit de tudo. Déficit de sono, dor no corpo, o que eu tenho que fazer, as crianças, e isso, e aquilo, e por aí afora. Então, ela enumera todos os obstáculos que infernizam a vida de um trabalhador pobre nos Estados Unidos. Como, por exemplo, só se usa cartão de crédito. ela chega numa cidade em que ela tem que trabalhar, chovendo a cántara, ela vai para um motel e o cara não a aceita, porque ela não tem cartão de crédito, porque ela não tem 500 dólares no bolso. Cash. Não. Ela ficou rodando debaixo da chuva a noite toda. você vai acumulando tudo isso, aí há uma competição entre o cansaço e a raiva. E ela tem uma coisa interessante. O mais intrigante de tudo isso é que eu nem sou anticapitalista, eu acho que, enfim, é isso aí, as pessoas trabalham, tem que ser remuneradas e tal. Ponto. Por que que eu não? Por que que a gente se fera assim? Aí eu falei, começa. Quer dizer, não tem ideologia, mas ela gosta, não, posso te ler, eu estudo, mas não consigo, por aí vai. Eu acho que isso é uma... a energia utópica, se ela não estiver aí, ela não está em lugar nenhum. Ela não está em programa de partida, não está em lugar nenhum. Tem que estar aí. E nós não sabemos como extraí-la. quem é que está extraindo? Aí começa outra coisa, uma grande observação. Uma vez o Mike Davis disse o seguinte, no livro dele lá, Planeta Favela, Planeta de Favelas, pensando nos três quartos de favelas que dominam todas as megalópolis do mundo, de Jacarta, a Rua de Janeiro, São Paulo, passando por Caras. Ele disse o seguinte, perdemos. Perdemos o seguinte, constatar o quê? De onde é que nós vamos recomeçar? Nós perdemos o quê? Nós perdemos ou no Ocidente para o Espírito Santo, os evangélicos, ou no Oriente para o Alcorão, para o profeta Muhammad. Perdemos. O nosso livro não é livro. Não somos outros dois. O Alcorão e seleções da Bíblia. Ponto. O nosso capital chega lá para o Barba do Brás. Como disse uma militante outro dia, ninguém aguenta mais, disseram para ela, ninguém aguenta mais aqui, São Paulo, São Paulo, no Aleste. Discurso duro. O que é discurso duro? Discurso duro é discurso duro de carregar. Vamos fazer uma coisa mais leve, uma musiquinha, qualquer coisa assim, mas discurso duro a gente não consegue para carregar isso. Não dá mais. Não dá mais. Bom, essa energia que está lá, ela aparece de tempos em tempos. o mundo não é assim tão diversificado. Ele tem certas recorrências, ela aparece em certos tempos. Ela apareceu nos anos 20 e nos anos 30. E quem organizou-a? Quem conseguiu entendê-la, decifrá-la e mobilizá-la? Um movimento social, no sentido de pressão social, massa, chamada fascismo. Isso um clássico disse. Não vou dizer que é para não parecer impedante. Um clássico disse naquele mundo. A ascensão do fascismo não é que a derrota é uma derrota da esquerda. Isso é trivial. Se a existência subir, é porque nós baixamos. Ele não estava dizendo isso. É porque nós não conseguimos em tempo capturar aquela energia subversiva, antissistema. Isso era um antissistema. E eles conseguiram. Portanto, conseguiram para organizar o crime. Mas conseguiram. Era popular. Tinha uma classe operária desempregada, desmoralizada, derrotada na guerra e com o stalinismo em si. Mas não estou dizendo que é culpa do stalinismo. É uma desmoralização. Essa desmoralização fez com que nós, os nossos ancestrais, não pudessem e os outros sim. Como é que eles fizeram? Como é que eles fizeram? Isso é o mais interessante de toda a história. Desculpe dizer, para quem já sabe dessas coisas. Como é que eles conseguiram essa proeza? porque eles literalmente, sobretudo, o fascismo italiano, os alemães também, depois europeus todos, eles conseguiram literalmente copiar, copiaram todas as organizações, todos os tipos de iniciativa na esquerda. Eles aprenderam na esquerda. E como se ganha o poder na rua. O Goebbels, no início dos anos 30, nós vamos ganhar a Batalha de Berlim. Ao ganhar a Batalha de Berlim que será travada nas ruas, nós chegaremos na chancelaria. Onde é que eles aprenderam a batalha aqui? Na rua. Com a esquerda. Mobilizada. Com nós. Então, é uma... Reproduz-se, né? E para isso é necessário que tenha uma grande massa proletária, no sentido literal, desmoralizada e sem norte. Então, está aqui. Está disponível. Não se manifestou ainda. Não confundamos com as coxinhas de sempre. Pode juntar. Pode juntar. E é uma coisa... E é... Ela não é antissistêmica no sentido estrutural do termo. Ela é anti-establishment. Ela é pela ralé. Ela é pelo baixo nível. O que foi? A conquista da ralé foi fundamental para que o nazismo prosperasse. Basta ler lá o camarada abertura. Como é que isso se deu? Bom, eu acho que eu... Para começar, agora vamos começar a conversar. Cicuta. Cicuta. Não é cicuta. Agora nós sabemos o que temos pela frente. É isso. um debate, um grande, um militante, bem veterano, dissidente, para não dar mais indicações, ele saiu de um movimento importante e tal. Ele disse o seguinte. Ele não abandonou nada. Ele está aí. Quando é a chamada, ele vai. Ele diz o seguinte. O importante para nós agora, quando a conversa assim, agora, a cicuta, vem a cicuta. O que fazer, camarada? Você fica falando aí, enchendo a paciência, perdeu o sono, mas o que fazer? O que fazer? Toma a cicuta. A pergunta agora é o que não fazer. A boa pergunta é o que nós não devemos fazer. Primeiro ponto. não devemos fazer a mesma coisa que a gente faz há 30 anos. Ponto. Começa por aí. É duro cortar na carne. Mas as pessoas que estão cansadas sabem que não funciona mais as nossas caminhões, as nossas místicas, a nossa isso, a nossa aquilo, a nossa gestão, a nossa licitação. E por aí afora, não, bom, se é para tocar a vida, tudo bem. Então, não estamos falando de outra coisa. Mas, então, é o que não fazer. Já é um decálogo. Não fazer um, não fazer dor, não fazer frente de massa para resistir ao golpe. Paciência. Nós já fizemos isso. Em outubro do ano passado, não fizemos. A frente ampla. Não seguramos essa... Para não ser palavrão. Na mão, seguramos. Bom, e aí? O Necrota. Então, se eu souber não fazer isso, é claro que é necessário para você dizer não fazer isso, parece, não fazer isso, como se fez, parece desolidarização social. É muito difícil isso. Para qualquer um, não. Precisa ter... Enfim, tem que ser chamado, se preparar para ser chamado de tudo. Aí eu fui chamado de tudo. Estou aqui, não. Estou fora. o que é isso? Está na cara que... 48 horas depois de ganhar a lição vão fazer a mesma coisa. Qualquer economista de graduação na féia sabe disso. Opa! Não tem... Então, a gente vai lá porque... Bom, é claro que se a turma da confraternização com a tropa de choque começar a ficar muito assanhada, não vamos para a rua. É óbvio que a gente vai organizar. Não tem... Não há outra alternativa a não ser apanhar de novo. não apanhar de novo. Mas, a gente... Mesmo ganhando, parcialmente, a gente sabe que não está ganhando nada. Está ganhando tempo só. Está ganhando tempo. Mais nada. Mais nada. É bom saber, mas, claro, vamos lá. Obrigado. É o figurino. Vai fugir, tá vai. Mas é um baloartismo. Machão e tal. Palmeira.